Boa tarde, as dicas de hoje são incríveis. Vou mostrar um super treino de cardio explosivo, o que eu tomo pré e pós treino de cardio, e uma deliciosa receita de gelatina diet cremosa com whey. Vamos lá? Meu pré treino para o cardio explosivo é o Ironman Gel da New Millen, que contém carboidratos simples e compostos e BCAA, para dar energia, porque o treino é bastante intenso. Vamos lá? É importante, antes de fazer esse exercício, procurar um cardiologista e pedir orientações a um profissional de educação física. E aí Tchau. 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 É um treino muito intenso, trabalha muita explosão, saltos e cardiovasculares. Ele consegue recrutar uma quantidade de fibras maiores, comparando com a esteira e o endocycling. É tão intenso que de 6 a 8 horas após o exercício, o metabolismo basal está elevado, ou seja, o corpo ainda está gastando muita caloria. Ufa, cansativo, né? Gostou do treino? Muito bacana, né? Então esse treino é muito utilizado nos Estados Unidos, então assim, a minha categoria que é a fitness model, que é bem sequinha. Então eu tenho que fazer bastante esse exercício para gastar muita caloria e ficar com o peso que eu quero. Atingir minha meta para maio. E depois de um cardio explosivo, tem que tomar um bom pós-treino. A receita de hoje é muito prática e fácil de fazer. Você vai precisar de gelatina diet, essa por exemplo é de uva, ela tem que já estar preparada, já pronta, geladinha. Você coloca numa taça. Vai colocando assim, certo? Em pedaços. Bem pouquinho a água, eu estou usando aqui em 5 a 10 ml de água, porque tem que ficar, fazer tipo um creme. Eu coloco um scoop de whey, sabor morango da New Millen. Fica uma delícia, a combinação fica muito boa. E faça o creminho. Observe que tem que ficar assim, ó. O creminho de whey. Aí você mistura com a gelatina. Viu? Muito fácil, muito rápido de fazer, né? E fica uma delícia, vale a pena você experimentar. Você pode usar como lanches, antes de dormir. Eu adoro, porque assim, você fica enjoada às vezes de whey protein e tudinho. Então você faz essa mistura, então essa combinação da gelatina com a whey fica muito boa. Você pode acompanhar esse treino, todas as minhas receitas, na minha fanpage. Entre, curta, dedica as sugestões e você pode acompanhar todo o meu dia a dia. Ver como é que é essa minha rotina, que é muito cansativa, muito intensa. Então um beijo, até o próximo sábado. Tchau! Pensou em peças? Auri Auto Peças 387-0000. Confira a nova coleção da Absurda na Ótica Almeida. Agora, uma super dica de moda fitness. Para você que quer treinar sempre na moda, Vitale Moda Fitness. Toda semana você tem novidades. Confira a nova coleção da Vitale. Todos esses modelitos que você me vê usando na TV e na minha fanpage, é Vitale Moda Fitness. Confira! E Matrix, academia top de Natal. Tchau, tchau!